Chama ele de traficante Aí, cara Que drogado, eu acho que tem que fazer isso aí mesmo Aí, cara, eu acho que Aí, depois disso, a torcida ficou embolada e invadiu o campo Querendo Bater ou matar Os jogadores do Vasco Principalmente o Raniel E o Luiz Henrique Que chutou uma cadeira em direção à torcida Aí Ficaram embolados, invadiram o campo Aí Eles estavam batendo nos bombeiros civis Aí, eles bateram ali Só vi eles batendo no homem e numa mulher Se fosse um homem Seria também a mesma coisa Mas se tratando de uma mulher Eu acho sacanagem Que a torcida fez Aí Depois disso, a torcida começou Aquele bater nos outros Começou a invadir o campo mesmo Aí os jogadores do esporte estavam segurando os torcedores Cadê os policiais? Cadê os policiais? Cadê os policiais? Tão fazendo o que? Tão assistindo lá de camarote? Não É Amarelaram, cara A polícia lá amarelou Amarelou, cara Aí, depois disso Os jogadores segurando eles A diretoria do esporte Estavam querendo o jogo Cara, vocês são maluco Vocês são maluco Pra mim, só pra ter jogo Tira todas as torcidas Pronto, pode ter o jogo Vocês querem o jogo? Vocês são malucos Queriam botar a torcida única no estádio? Imagina se fosse única Imagina Ou seja Eu achei que Foi sacanagem E a Rede Globo? Vocês também são uma vergonha Vocês Conseguiram Focupar o Rani e eu Da torcida Querer bater em todo mundo Fez sacanagem? Ele passou Ele fez aquilo lá E provocando a fúria? Sim, fez Mas Falar que ele foi culpado De uma guerra Que aconteceu dentro do campo Pelo amor de Deus Gustavo Villani E seus comentaristas O Gustavo Villani Já narrou O Barcelona e o Real Madrid O é o clássico Com o Messi Fazendo assim E ele não falou nada Em direção A torcida do Real Madrid Real Madrid e Barcelona É tipo um Flamengo e Vasco Só que o Flamengo e Vasco É piorado Tipo se fizer alguma coisa Eles não querem nem saber Não tem amizade não Ele é briga mesmo É a maior rivalidade do mundo E ele não falou nada Aí quando é o Raniel Fazendo com a torcida do esporte Que nem é o clássico Ele fica falando Pelo amor de Deus Pois é Então Rede Globo De diretoria do esporte Vocês são uma vergonha Vasco O Vasco Jogou O Vasco Jogou mais ou menos O esporte jogou bem O Marlon Gomes Chegou a desmaiar No campo Eu fui melhores Aí pra ele E É isso aí rapaziada Esse é meu pós-jogo Espero que vocês tenham gostado E fui Tchau